Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Bom, gente, hoje eu falo com vocês sobre, na verdade, o Big Brother Brasil 21, né? Porque o Big Brother Brasil 21 estreia agora na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro. O Big Brother vai repetir a mesma fórmula do ano passado, como foi a fórmula do ano passado. Metade dos participantes anônimos, grupo pipoca. Metade dos participantes famosos, né? Grupo camarote. Famosos, assim, são famosos de internet, a maior parte deles, influenciadores, que tem milhões de seguidores, youtubers. Esse pessoal, assim, são famosos, mas não são aqueles famosos que todo mundo conhece, né? Aqueles famosos mesmo de TV, porque tem muita gente que é famoso na internet, só que se você sair na rua e falar, ah, fulano tá aqui, as pessoas não vão saber, né? Porque é só quem acompanha a internet, né? Tem youtubers, influenciadores aí de todos os estilos, então nem todo mundo conhece. E, assim, um dos nomes que está cogitado, vem circulando aí nas listas, né? Dos famosos que vão estar no BBB 21, é a MC Pocahontas, né? Que é uma funkeira aí muito bonita, né? Também tem muitos seguidores na internet, então tudo indica que ela vai estar no BBB 21. Olha só quem pode estar também. Carla Dias, né? Que tá no ar aí, como a Karine, né? Entrou aí recentemente na novela das nove, a rival da BB Perigosa, a novinha e amante do Rubinho. Pode estar no Big Brother Brasil 21. Quem mais? A Kéfera, né? Youtuber, atriz famosa, uma das principais youtubers, uma das pioneiras aí no YouTube. Quem mais? Também pode estar no BBB. Gustavo Mioto, né, gente? Gustavo Mioto, cantor também, sertanejo. Mariana Rios, que foi apontada como a fera aí de Gustavo Lima, negou também. É atriz, cantora, repórter, faz de tudo, né? Apresentadora também, muito bonita. É cogitada pra estar nessa edição também. Gustavo Mioto, Mariana Rios, Kéfera, quem mais? A gente já falei, né? Muita gente mesmo, né? Andressa Suíta, foi apontada também a ex do Gustavo Lima e estaria nessa edição. Não acredito que ela vá nessa edição, viu, gente? Não acredito, né? Porque eu acredito que ela chegou até a dizer, né? Que não largaria os filhos, né? Pra ir pro BBB, né? Então, ela disse isso. Claro que todo mundo vai negar porque não pode falar, né, gente? É uma clausa do contrato, tá? Então, vamos aguardar e ver o que acontece. A lista oficialmente vai ser divulgada, né? A Globo prometeu divulgar na segunda-feira, amanhã, dia 18 de janeiro. Mas eu acredito que eles vão divulgar os anônimos. Os famosos vão ser revelados só no dia mesmo no programa, como foi o ano passado. Então, vamos aguardar aí. Enfim, vamos aguardar tudo o que acontece. Mas deixa seu comentário, a sua opinião sobre esse assunto, o Big Brother Brasil, famosa, etc e tal. Quero saber sua opinião também. Comenta aí, tá? Vou ficando por aqui, quero lembrá-los que meu Instagram é esse que tá na tela. Arroba André Ponte. Sigam lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês também pra acessar o nosso site, colunadatv.com. Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook. É só procurar Coluna da TV no Facebook. Curte a página lá. Convido vocês também, pra quem não é inscrito ainda ou está chegando pela primeira vez no canal, a se inscrever, ativar o sininho, passar aqui embaixo, dar o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem muitos vídeos novos, informações novas pra vocês. Se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai perder nada, tá bom, gente? É isso, um super beijo pra vocês. Muita luz no seu caminho. Continue ligado. A gente se vê daqui a pouco em mais um vídeo aqui no canal sobre outro assunto. Fiquem ligados aí. Até lá.